Deve começar a ser discutido hoje o projeto que tipifica o crime de terrorismo. A matéria ganhou força ontem com a morte do cinegrafista Santiago Andrade da rede Bandeirantes. Ele foi atingido por um rojão durante uma manifestação no Rio de Janeiro na semana passada. O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Consolidação das Leis no fim do ano passado e é polêmico porque alguns senadores acreditam que o texto pode inibir manifestações populares. Para o relator da matéria na Comissão Mista, senador Romero Juca, a violência que resultou na morte do cinegrafista não se enquadra na lei de terrorismo. A legislação de terrorismo é uma legislação muito clara e visa combater a ação terrorista ou financiamento da ação terrorista. Portanto, uma manifestação fortuita, uma violência, qualquer tipo de ação como essa que resultou na morte do cinegrafista é um crime, é um crime bárbaro, merece ser punido, mas não é enquadrável como terrorismo. Uma legislação não é eventual, ela é definitiva. Eu não sei se esta é a oportunidade de discutirmos a lei de terrorismo. O que é importante é a execução da lei existente. Temos leis que não são competentemente executadas e por isso a impunidade. De acordo com o projeto, atos de terrorismo serão punidos com penas que variam de 15 a 30 anos de prisão. Se resultar em morte, a pena pode variar de 24 a 30 anos. Em alguns casos, a punição pode ser aumentada em um terço. Por exemplo, se o crime for praticado com explosivo, fogo ou também em meio de transporte público. Obrigado.